Olha, a gente está de volta aqui, eu estou tentando entender o que foi que aconteceu com a Ilma. A gente vai entrar nessa história agora, eu vou conversar em instantes com o Mauro e com a Michele, que são irmãos da Ilma de 38 anos, uma moça muito bonita, administradora de empresas, administradora de imóveis, perdão. A Ilma estava em um apartamento com o namorado, neste apartamento havia uma festa, e no andar de cima estavam a Ilma, o namorado e o filho. O que se entende até agora é que supostamente teria acontecido uma discussão entre Ilma e o namorado, e que o namorado teria pedido para que o filho filmasse essa discussão. Olha, o que aconteceu? A Ilma, segundo versão, teria se irritado, pego esse telefone e, em seguida, se atirado pela janela. Como assim? Como assim? Para a família, a morte da Ilma Balsamão precisa ser esclarecida, e é por isso que a gente está aqui para conversar com o Mauro e também com a Michele, os irmãos da Ilma, para que nós possamos entender melhor. Eu queria primeiro dizer, do fundo do meu coração, Mauro e Michele, os meus sentimentos a vocês. O que nós podemos fazer aqui é ajudar a família nessa questão que envolve toda a repercussão desse caso, cobrar das autoridades uma investigação mais célere, e contribuir de forma jornalística para que as respostas possam acalmar o coração de vocês. Eu vou começar falando com o Mauro, que é quem está segurando o microfone. Ô Mauro, me fala uma coisa, como era essa relação da Ilma com essa pessoa? O que você sabe a respeito disso tudo? Então, eu tenho poucas informações, porque, devido à pandemia, eu tive que me afastar um pouco dela. Minha mãe estava fazendo um tratamento de câncer, e eu que estava fazendo todo o trâmite junto com ela, então eu precisei meio que me isolar para proteger a minha mãe. Mas o que eu ouvi dos vizinhos, da filha dela, dos conhecidos, dos amigos, é que eram brigas constantes. Eram brigas praticamente todos os dias. Esse relacionamento, então, marcado por várias brigas, foi um relacionamento que não foi tão aberto para você, ou seja, você nunca ouviu a Ilma dar detalhes para você, dizendo se ela vinha enfrentando um período turbulento. São apenas citações que você ouviu por pessoas próximas a ela. Exatamente. Pelo que eu sei, pelo que ela me falou, é que tinha mais ou menos sete meses que eles estavam juntos, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Michelle, você, como a irmã da Ilma, queria que você falasse para mim se você tem alguma informação sobre esse relacionamento, se você soube de algum desentendimento que deixou a tua irmã aborrecida, entristecida, se você sabe de alguma coisa que possa ajudar nesse momento. A minha irmã, eu moro em São Paulo, a minha irmã tem me chamado direto no FaceTime, sempre feliz, inclusive várias chamadas feitas da casa do Gustavo Veloso. Sempre feliz, em festa, me chamavam. O que a gente quer é entender o que aconteceu. A gente não tem resposta, a gente não sabe de nada até agora. A única coisa que eu consegui fazer é enterrar minha irmã com dignidade. ninguém nos procurou, nem a polícia, nem ele. Eu peço que os fatos sejam apurados. A gente quer saber realmente o que aconteceu com a minha irmã. Você está dizendo, então, que o namorado dela, o Gustavo, ele não deu nenhum sinal para vocês, não conversou, não fez uma ligação, nada? Como assim? Nada. Nós fomos avisados através da filha. A filha, tudo aconteceu às 11h30 da noite de sexta-feira. Às 3h da manhã, a filha dela, de 16 anos, foi avisada que tinha acontecido um acidente com a mãe e que ela tinha que ir para o local. Quando a filha chegou aqui, já não tinha mais nada, a rua estava completamente vazia e silenciosa, como se nada tivesse acontecido nessa rua e a gente só ficou sabendo uma hora depois, às 4h da manhã, que aí todos os familiares vieram para cá. Mas a minha irmã, ela foi levada para o AML como uma desconhecida. Eu cheguei lá, eu tive que fazer a identificação do corpo dela e ela estava como uma indigente. Ninguém identificou ela, ninguém falou quem ela era. Essa história que a polícia tem de que ela teria, então, se atirado do prédio, vocês acreditam nisso? não, eu não acredito. A Ilma, voltando, a Ilma me chamava pelo FaceTime, eu fui apresentada a esse rapaz dessa forma. Ele tem o meu telefone, eu já falei com ele no WhatsApp e ainda assim, a única pessoa que foi avisada foi uma criança de 16 anos, a filha dela. Depois que já levaram o corpo, depois que já limparam, depois que já fizeram tudo. Ninguém nos procurou, gente, ninguém, ninguém falou nada com a gente, a gente está sem informação, a gente precisa disso para seguir a vida. A gente não consegue dormir, a gente não tem informação, a gente precisa que a polícia faça isso pela gente. A gente precisa entender o que aconteceu com a minha irmã.